Música E a rainha anunciava a mais linda das missões E a fronte do mal relato o momento começou a reduzir É um Cristo muito amado Seu carinho nos envolve em teu amor e nós temos Ó Jesus, estou adorado A triza iluminada, o bom caminho nos muitos Todos nós agradecemos teu amor, dedicação com emoção Aleluia, Santa das Alturas Ao Filho de Deus, louvamos Aleluia, Santa das Alturas Ao Filho de Deus, louvamos Estaremos sempre a cantar Aleluia E os anjos cantarão também Forçada das Alturas E os anjos cantarão também 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 Aleluia, Santa das Alturas E os anjos cantarão também E os anjos cantarão também Forçada das Alturas E os anjos cantarão também E os anjos cantarão também E os anjos cantarão também Aleluia, Santa das Alturas Aleluia, Santa das Alturas E os anjos cantarão também Forçada das Alturas Amém.